Um mutirão que começou hoje e vai até amanhã na Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, promete devolver dignidade a cerca de 100 afegãos que estavam acampados no aeroporto de Guarulhos. Um dia diferente, dia de recuperar a identidade. A Agência da ONU para Refugiados, em parceria com a Defensoria Pública e outras instituições, se uniram em uma missão, devolver a esperança para os mais de 100 afegãos que vieram em busca de refúgio no Brasil. Seja por guerra, problemas políticos, por questões sociais ou econômicas, mudar de país significa recomeço. E para que eles possam recomeçar com dignidade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública organizou um mutirão para atender os refugiados que foram recebidos aqui, no Sindicato dos Químicos de Praia Grande, no litoral paulista. Entre as ações do mutirão, são oferecidos serviços de emissão de CPF, regularização migratória, Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único e para o Sistema Único de Saúde, o SUS, além de doações de roupas e brinquedos. Os afegãos também participam de rodas de conversa com os temas contrabando de imigrantes, tráfico de pessoas e trabalho escravo. A pessoa está completamente vulnerável, ela não sabe a língua que nós estamos falando aqui, ela não sabe onde ela está, não tem nenhuma informação. Nós vamos dar a informação que é crucial nesse momento. No sindicato, eles desfrutam de toda a infraestrutura de um hotel, com quartos equipados com cozinha, beliches e um kit de higiene pessoal. Aqui a gente tem uma capacidade para 300 pessoas, são 50 apartamentos de capacidade de 6 pessoas por apartamento. Está sendo um dia a dia, cada dia uma surpresa, mas está bastante legal, está tranquilo essa adaptação. Cada um aqui tem uma história, mas todos um ponto em comum. A busca pelo direito de retomar as rédeas da própria vida com justiça e cidadania. O Armad vibrou com a regularização dos documentos dele, disse estar muito feliz e agradeceu a acolhida da população e do governo brasileiro.